A Internacional de Serviços Públicos é uma federação mundial que regrupa 20 milhões de trabalhadores de 150 países. Estamos em uma federação de sindicatos e representamos os serviços públicos, que incluem água, energia, saúde, municipais, federales, tudo. Temos um grande papel em água porque água foi uma estratégia mundial de privatização dos serviços de água. E em cada país onde vivemos a privatização, os sindicatos nos falaram de impactos nocivos. Quando fazemos uma privatização e queres cortar custos para crescer ganancias, não podes cortar energia, não podes cortar químicos. Cortas condições laborais, salários, também faz uma precarização para reduzir os direitos laborais, etc. Nós observamos que tinha uma pequena mafia mundial que propõe a privatização, começando com o Suez Viola da França, mas também, nesse momento, 15 anos atrás, tinha duas empresas da Inglaterra. E usam e trabalham em conjunto com o Banco Mundial e os bancos regionales de desenvolvimento. A IACP, em coordenação com nossos sindicatos e sindicatos, mas também, e fundamentalmente, em coordenação com a sociedade civil, com militantes e ONGs, fazemos uma resistência ao nível global, regional, mundial e local, no mesmo tempo. E isso é fundamental. A provisão de água é uma decisão política, sempre. Podemos ver as consequências disso quando, por exemplo, você tem uma política de tarificação individual e quando você tem uma tecnologia que que permite cortar água aos pobres, aos pobres, aos pobres que não podem pagar. Agora, se chama em inglês Prepaid Meter, onde você tem que pagar um cartão e com esse cartão você pode acceder ao água. E quando você não tem dinheiro para pagar, não tem água. Essa não é uma decisão técnica, é uma decisão política. Para implementar o direito ao água, precisamos de empresas públicas fortes. O problema que encontramos é que a maioria das 250 mil empresas públicas de água são isoladas porque são municipais e não sabem como ir buscar apoio fora de suas fronteiras. E por isso também foi um argumento da privatização, que os privados podem ajudar com técnicos, com gestão, etc. E estamos agora proposando esses, não PPP, mas associados entre empresas públicas. Para nós, do movimento sindical, isso vale dizer que os dois, três, quatro atores em um associo, nenhum vai buscar ganancias, nenhum vai buscar controlar outro ou imponer seus sistemas. Isso é realmente uma visão de solidariedade que, como sabem, é também o fundamento do movimento sindical. É a solidariedade entre trabalhadores para juntamente se defender. E temos que fazer a mesma coisa com as empresas públicas de água. Tchau.